E a nossa Fê Noite completa 6 anos! Aqui estão 6 motivos para ir! 1. A feira noturna vai até as 22 horas, facilitando a vida da galera que trabalha durante o dia e não consegue adquirir produtos frescos fora do horário comercial. 2. Temos uma incrível variedade de produtos. Aqui temos produtos artesanais, legumes, frutas e verduras orgânicos, tudo fresquinho, com preços diferenciados e variedade de escolha. 3. Uma ótima opção de lazer. Além das tradicionais barracas de frutas, verduras e legumes, temos tendas de chope e churrasquinho. Uma boa alternativa para aquele happy hour. 4. Tem música. A harmonia entre gastronomia, a música e a convivência transformam a feira em um evento completo. 5. A valorosa GCM faz a segurança da nossa Fê Noite, trazendo mais conforto e tranquilidade para você fazer as suas compras. 6. É em Itapevi. A Fê Noite fica na rua Agostinho Ferreira Campos, bairro 9 Itapevi. Acontece semanalmente às quintas-feiras, das 18h às 22h. Foi na Fê Noite? Não esqueça de marcar a gente, hein? Itapevi, tá que tá! E aí